Olá, turma boa do canal Avermais, tudo bem? Grande abraço para todos vocês, bom sábado, que vocês tenham um final de semana repleto de alegrias e de satisfação, se cuidem, que é o mais importante, logo mais 7 da noite tem Vasco e Fluminense, um clássico que sempre é recheado de muita provocação de lado a lado, né? O Fluminense com essa questão aí do lado do estádio, que agora não tem, porque não tem público, e o Vasco trazendo para si uma velha freguesia, lembro bem que nos anos 80, por aí, anos 90, era o contrário, o Vasco tinha muita dificuldade de ganhar do Fluminense, Romário, por exemplo, não conseguia fazer gol com a camisa do Vasco contra o Fluminense, mas de 2000 para cá, dos anos 90 no final para cá, o Vasco começou a massacrar o Fluminense, são aí duas sequências de 10 jogos de invencibilidade, a última acabada agora, no dia 15 de março, quando o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 0, jogo que decretou a saída do técnico Abel. Eu vou falar com vocês sobre três assuntos importantes. Primeiro, a questão envolvendo o Anderson Martins. Ontem à noite, saiu uma notícia, uma informação, dada pelos companheiros do Esporte News Mundo, de que Anderson Martins estava abrindo mão da sua ação contra o Vasco. Pois bem, no Vasco, ninguém tem conhecimento dessa informação. Conversei hoje com o Dr. Paulo Reis, advogado do Vasco, que é quem cuida do processo, que deixou bastante claro. Não sei de nada a respeito disso. E mesmo que ele abra mão, a outra parte que já está no processo, que é o Vasco, precisa concordar com isso. Precisa se saber qual é a intenção do Anderson Martins. E aí já se levanta a ideia. Não, o Anderson Martins pode estar voltando para o Vasco. Gente, no futebol do Vasco se desmente pereptoriamente isso. Não há nenhuma chance do Anderson Martins voltar para o Vasco. Primeiro, porque os zagueiros que estão hoje no Vasco estão muito bem. Seria tomar lugar dos jovens, principalmente o Ricardo Graça, que vem jogando muito bem. E outros pedem passagem, como o Miranda, como o Ulisses, o próprio Henrique vem jogando muito bem ali. Segundo, porque é um jogador caro, que não vai abrir mão do salário que tem para vir jogar no Vasco. Isso aí é sonho. Não existe isso. Terceiro aspecto, a questão da idade. É um jogador veterano. Nós já temos um veterano na zaga, que é o Castanho. Mais um veterano? E será que ele aceitaria ficar no banco de reservas? E isso traz o quarto ponto, que é o que mais preocupa hoje a direção de futebol. Ter um vestiário bom, jogadores afim, jogadores que sejam amigos. Não que o Anderson Martins possa trazer algum tipo de descontentamento ao vestiário. É até uma boa pessoa. Porém, essa competição não é legal. E ali dentro realmente não seria interessante. Portanto, hoje, pelo que a gente apurou de ontem para hoje, o Anderson Martins não interessa ao Vasco. Ele está fazendo, talvez, a abertura de um processo que o Vasco vai ter que tomar conhecimento, vai ter que ser notificado e concordar com isso. Pode ser que o Vasco não concorde. E aí sim, para poder ajustar, de repente, repactuar uma dívida, sentar pessoalmente, abrir mão para poder, mesmo que receber menos, possa receber, é um detalhe. Um outro aspecto muito importante em relação a Martim Benítez. Benítez tem contrato com o Vasco até o final do ano, mas o Campeonato Brasileiro vai até fevereiro. O Independiente já deixou claro que não abre mão do jogador que ele volte em janeiro para treinar no Clube Argentina, a não ser que o Vasco faça a contratação. Pois bem, a informação que a gente tem é a seguinte. O Vasco está costurando uma operação para já fazer agora uma proposta ao Independiente. O jogador tem contrato até o meio do ano que vem, o que até pode facilitar, porque o Independiente pode ficar sem o jogador e tem interesse em vender, não quer fazer um novo empréstimo, já que tem o jogador somente até o meio do ano que vem. O Vasco pode dar um dinheiro, receber um dinheiro aí, por volta de setembro, outubro, dar uma grana, digamos, uma passagem de fase dessa. Se o Vasco, dependendo do sorteio da próxima terça-feira, pega um adversário e passa, o Vasco recebe R$ 2,6 milhões. De repente, esse dinheiro serve de entrada para o Martim Benítez. E ninguém, gente, no futebol hoje, nem os grandes clubes compram à vista os jogadores. Dividem. E o Vasco faria, de repente, uma divisão. Quem sabe? O prêmio do Campeonato Brasileiro, que vai receber em fevereiro, de repente, é uma segunda parte para se dar ao Independiente, fazer uma proposta. O valor do jogador está confirmado. São R$ 4 milhões de dólares. Hoje, em torno de R$ 20 a R$ 22 milhões. Mas isso é muito discutido. Pode ser discutido. O Independiente sabe que também não pode ficar muito pé, porque o jogador pode ficar no clube. Terminou o contrato dele no meio do ano que vem, ele vai embora, ele não recebe nada. O Vasco vai usar isso a seu favor, mas sabe que precisa casar algum dinheiro agora, como se fosse uma promessa de compra. Fazendo essa compra agora, dando um dinheiro, pode já garantir a prioridade para a compra. Porque pelo que o Benítez vem jogando, muita gente pode ter interesse. Então, um dinheiro dado agora pode ser uma maneira de segurar o jogador. Como você dá um sinal para comprar um apartamento ou um carro, você dá um sinal, você garante a compra. E aí o Vasco daria um dinheiro agora. E no final do Campeonato Brasileiro, e eu estou aqui dando apenas uma informação que eu obtive, de repente o dinheiro da premiação, o Vasco, por exemplo, ano passado ficou em 12º lugar, ganhou R$ 14 milhões. Esse ano, a expectativa é que o time fique, pelo menos, entre os 8. E o dinheiro vai ser melhor. Claro que nem todo esse dinheiro vai ser usado para isso, mas é uma parte. Que você dê aí uma boa grana, você possa comprar um jogador que é um jogador novo, que realmente merece esse investimento até pelo que vem jogando. Essa é a situação do Martim Benítez e já está sendo costurado. De repente, o jogador que o Vasco está pensando em contratar, de repente um jogador ali para o meio de campo, pode ser o próprio Martim Benítez. Apesar de que não está descartada a possibilidade do Vasco correr realmente atrás de um jogador de meio de campo. Sentiu-se a necessidade, pelo jogo de hoje, de um volante. O Vasco tem apenas dois volantes de marcação no meio de campo. Bruno Gomes e Andrei, que hoje, por coincidência, estarão fora. E aí a situação fica complicada. Precisa contratar, sim, um jogador desse porte, desse peso. E a última informação sobre o time que vai jogar logo mais. Dificilmente o time do Vasco não deve ser esse aqui. Fernando Miguel, Iago Picachu, Ricardo Graça, Leandro Castanha e Henrique. O meio de campo, Felipe Bastos e Carlinhos. Carlinhos devem entrar no lugar do Andrei. E Martim Benítez na frente. Guilherme Paredes no lugar do Vinícius, Germán Cano e Tales Magno. Ramon não deve mexer na esquematização tática, no formato tático do time. Continuar jogando no 4-3-3. É claro que Carlinhos é um jogador de pegada, sim, mas não é tanta pegada como o Bruno Gomes ou como o Andrei. Apesar que o Andrei não tem tanta pegada como o Bruno Gomes, mas marca um pouco mais. E aí vai precisar se solidarizar mais. O time tem que ser mais solidário. E o Guilherme Paredes, por exemplo, é um jogador que volta muito. Ajuda muito na marcação. Por isso a importância dele num jogo como esse de hoje. O Vasco quer explorar a questão do entrosamento do esquema. Usar essa força do seu esquema. Não ficar à mercê do que o adversário vai fazer. Até porque o Vasco está na frente do Fluminense, tem melhores resultados, está jogando bem e não tem o porquê de ficar apenas espelhando o seu time em função do adversário que está abaixo dele na tabela. Respeito total ao Fluminense. Se sabe da força do clube, se sabe da força do Fluminense, do bom trabalho que o Odair Helmer vem fazendo. A preocupação é claro com o Nenê, que é um jogador mesmo que aos trinta e tantos anos é artilheiro, sabe fazer gols e o Vasco precisa tomar cuidado. Mas também se pensa o seguinte, o Fluminense lá do outro lado tem que também tomar seus cuidados com o Germancano, com o Martim Benítez, com o Guilherme Paredes, com o Tales Magno. Enfim, tem que tomar cuidado. Respeito dos dois lados. Então são essas as informações nesse sabadão. Logo mais, lá no canal Atenção Vascaínos, nós estamos aqui no Avemais, o canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Mas lá, a partir das 18 horas e 15 minutos, a gente vem com o nosso pré-jogo, analisando e esquentando todas as emoções da partida das sete da noite entre Vasco da Gama e Fluminense. Conto com vocês lá. Um grande abraço, um sábado abençoado. Tchau, turma.